Olá pessoal, bem-vindos ao canal Resolve Tube. Hoje eu quero estar mostrando para vocês como acessar a BIOS do Samsung Book, de uma forma simples. Esse modelo aqui é o 550XDA, então a gente vai fazer o acesso da BIOS desse equipamento. Para isso, vamos pressionar o botão Power, e em sequência a tecla F2. Fica pressionando F2, até aparecer a tela da BIOS. E aí, é só fazer as alterações nas configurações aqui da BIOS, conforme a preferência de cada um. Não tem segredo, é somente isso. Vou estar desligando o equipamento aqui de novo. Vou pressionar o botão Power, e em sequência a tecla F2, até abrir a BIOS. Certo, pessoal? É um vídeo rápido, prático, para estar auxiliando a galera que tem dificuldade para acessar a BIOS desses modelos aí de notebook, certo? Esse aqui, só para relembrar, Samsung Book 550XDA. Então, está aí como acessar a BIOS dele. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho para o YouTube sempre avisar vocês, quando tiver vídeo novo, de dicas, tutoriais e unbox. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.